Deus, que o teu grande Espírito venha operar, que o Senhor possa tomar essas palavras gaguejantes do teu servo e possa, ó Deus, assentar nos corações de uma maneira bem clara, para que possa essas árvores darem frutos para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 2. Boa noite para todos vocês, igreja. Boa noite para nossos irmãos da internet. E eu estava ouvindo os louvores, como é bom louvar a Deus, né? E a Bíblia diz, regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos sempre. Então, você deva sempre regozijar. Regozijar na sua fé, regozijar nessa bendita esperança, regozijar nesta revelação que Deus tem nos enviado, esta mensagem deste tempo, e somente siga adiante. Vamos tomar as escrituras, esse assunto, por tempo, está em nosso coração. Eu quero voltar a bater nessa tecla. Atos capítulo 2, verso 1 até o 4. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, vem do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Assentai-nos. Eu quero dar um pequeno título à nossa palestra essa noite. Talvez não seja uma pregação, mas uma palestra. Sobre o título seria A necessidade de uma plataforma para Deus operar. Porque, na verdade, Deus, Ele só opera através de uma da plataforma, vamos dizer, de uma base correta. já aprendemos que querer fazer Deus atuar fora de sua natureza, isso seria como tentar a Deus. Então é preciso ter uma base certa, uma base firme, uma base que esteja em orde, como no caso da nossa leitura. Nós vemos que ali estava aqueles apóstolos, quase 120 irmãos. No dia que desceu o Espírito Santo, este era o número, quase 120. Eles estavam no lugar certo. O mestre havia dito, vocês vão a Jerusalém, fiquem lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Apesar de ser aquela cidade um lugar não muito seguro para eles, porque há pouco havia matado o mestre, e pairava no ar aquela aquela ameaça contra os seguidores de Cristo, mas eles foram. E conseguiram um lugar, um certo lugar, e ali estavam eles, permanecendo ali, onde Jesus diz, vá Jerusalém, ficai lá até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus sabia perfeitamente que eles não teriam condições de cumprir o que ele lhes ordenou, e de pregar o evangelho em todas as nações, operai esses milagres em meu nome, sede uma testemunha, eles não tinham condições deles mesmos por si, serem testemunhas, vamos dizer, eficientes, se Deus não estivesse neles, Deus, Jesus sabia disto, por isso ali eles foram e ficaram ali, é claro que eles não gritavam, não choravam alto, eles ficaram ali, vamos dizer, eu penso que nem mesmo emocionava, mas eles ficaram ali, no lugar certo, porque não é emoção que vai dizer que você está no lugar certo, eles ficaram ali, lendo as escrituras, orando, eles ficaram ali, todos, em um só espírito, em um só coração, todos unidos, não havia entre eles espíritos divergentes, não havia entre eles facções, todos, vamos dizer, falavam a mesma língua, a fé era comum a todos, homens simples, mulheres simples, mas eles estavam onde Deus mandou que eles ficassem, isso é o que eles poderiam fazer, e eu creio que é o mesmo que nós podemos fazer, é ficar aonde Deus nos manda, ficar, você no seu lugar, como esposa, como chefe de lar, como uma cristã, uma cristã, manifestando Deus na sua vida, no seu trabalho ali, entre os colegas, na escola, aonde você for, e viver o evangelho com viver na altura que Deus nos alcança a luz, nos dá a altura desta fé, para poder caminhar, nisto devemos ser sinceros, andar dentro daquilo que Deus vai nos alcançando, então veja, a plataforma, quer dizer, a coisa estava certa, passou um dia, dois, três, quatro, cinco, seis, é certo que ali começou um bem maior número, mas à medida que os dias iam se esticando, e Cristo não manifestava o não dava do seu espírito, não se manifestava sobre eles, é certo que alguns tinham compromissos e saíram, mas aqueles que perseveraram, permaneceram, jovens, homens, mulheres, quem sabe até crianças, quando choviu um vento veemente, soprou por todos os cantos da casa, e ali eles foram cheios do Espírito Santo, e línguas de fogo, olha bem, Deus, a coluna de fogo, se repartiu sobre sua igreja, mas para que isto acontecesse, o cumprimento desta promessa, eles teriam que estar no lugar certo, para você tomar o ônibus coletivo, você tem que estar lá no ponto de ônibus, ele não vai sair caçando você pela cidade, o arrebatamento devemos estar no lugar certo, e o lugar certo, vamos ouvir aqui, meninas, e o lugar certo é na palavra, na letra, não só na letra, mas também no espírito da letra, no espírito da letra, não é está aqui, está ali, como disse Jesus, muitos dirão, ei, que o Cristo está no deserto, está ali, está com o grupo A, grupo B, grupo C, não saiais, não escutais, não vai em busca disso, não, não, Deus, ele tem nos dado muitíssimas promessas, eu creio que nunca houve um tempo em que os cristãos, em toda a fase do que o tempo das eras cristãs, nunca houve uma era em que descansa tanta promessa de Deus como nesta era, pensem bem vocês, este é o tempo em que estamos destinados a ver Cristo, encontrar com Cristo nos ares, termos este corpo transformados, quando Deus irá cumprir a plena adoção, derramar sua totalidade sobre a igreja, nunca houve um tempo em que há tantas promessas como hoje, e é certo, irmãos, que há aquela ansiedade, aquele desejo, aquele até aquele desespero, para que isso se cumpra, é justo este querer, e é certo buscar isto, mas vamos entender em primeiro lugar, que é necessário as coisas estarem em ordem, para que Deus possa operar, a dinâmica ela não pode manifestar em cima de uma mecânica estragada, chamamos automóvel, alto porque se automove, né, por conta própria, mas veja vocês, tem que ter o pneu em ordem, tem que ter a bateria em ordem, tem que ter um mudaréu de coisas, em ordem, a gasolina no tanque, todas as coisas, a chave da ignição, todas as coisas tem que estar em ordem, então você sabe que ao girar aquela chave, tudo estando em ordem, vai funcionar, e girar a chave não compete a ninguém girar, compete a Deus, Deus tem um momento em que ele vai girar a chave, agora não sobre uma mecânica desordenada, um crente desordenado, uma vida desordenada, um lar desordenado, é preciso estar, como diz o profeta, que aquele poder, aquela dinâmica, palavra falada, ela não vem sobre vidas desordenadas, desordenadas, por isso você não pense, quando vier aquela palavra, aquela dinâmica, isso vai fazer isso, isso vai converter, isso vai resolver o problema de casa, as diferenças, casamento e divórcio, não, 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 o que resolve é isto aqui, é isto que resolve, é a palavra escrita, é a palavra pregada, é o ensino, que você deve simplesmente acatar, receber, no seu coração, isto é o que resolve, portanto irmãos, e tudo que Deus está querendo, é que esta base esteja em orde, esta igreja, este corpo, esteja em orde, cada membro do seu lugar, cada um cumprindo a sua devida função, então esta base não depende, vamos dizer, de Deus fazer, é certo que Ele faça, mas sou eu, somos nós esta base, somos nós o corpo de Cristo, e Deus depende deste corpo, para Ele poder manifestar o que Ele é, o que compete a Deus fazer, Deus tem feito, Deus tem feito, não se pode queixar de Deus em nada, Deus olhou as condições, e disse, eu tenho que enviar um profeta, Ele mandou um profeta, Ele restaurou a palavra, Ele trouxe todos os ensinos, Elias virá e restaurará todas as coisas, quer dizer, a coisa está em ordem, tem que estar em ordem, antes do fogo descer e aceitar a Deus aceitar o sacrifício de Elias, o altar tinha que estar em ordem, Elias mandou pôr ali aquelas doze pedras, representando as doze tribos de Israel, Elias simplesmente partiu o sacrifício, ele fez conforme Deus lhe havia ordenado, depois ele pôde dizer, Senhor Deus, manifesta que Tu és Deus e que eu sou teu servo, Senhor, mal ele começou a orar, Deus estava com tanta pressa manifestar, que o fogo desceu diante daqueles milhares de israelitas, mas sobre um altar restaurado, a base estava certa, a coisa estava certa, e Deus prometeu enviar esta dinâmica, conhecida como a palavra falada, ou terceira etapa, ou terceira puxada, Deus disse, eu derramarei do meu espírito, sobre meus servos e minhas servas, e profetizarão, não mais agora sobre qualquer carne, não, 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 como no movimento pentecostal, mas há uma promessa para esses dias, Deus derramar do seu espírito, só sobre seus servos e servas, e o que diz a Bíblia, e profetizarão, o que é profetizar? É você ser o instrumento, a própria boca de Deus, é você expressar o próprio Deus, como a João do livro, e convém que profetiza a muitos povos, nações e línguas, isso é através de quê? É através de uma igreja, através do seu corpo, através do seu povo, Deus se expressando pelo Brasil, pela Polônia, por todas as partes do mundo, esta é a grande promessa deste dia, mas Deus está querendo que cada um se coloque no seu devido lugar, no seu, na sua devida posição, às vezes dizemos, você pode dizer, quando chegar o último eleito, então o arrebatamento acontece, eu creio que ele deve chegar e que ele deva se posicionar, como diz o irmão Brana, vir ao rosto e ser um filho de Deus, você tem que posicionar contra essas coisas pecaminosas, contra essas coisas erradas, contra essas más influências, você tem que se posicionar contra o pecado, não acalentar o pecado, esconder o pecado na sua tenda, como fez Acã, como Deus poderia dar vitória a Israel com o pecado ali dentro, mas quando a coisa estava em ordem, não parou ninguém diante de Israel de pé, Jericó não parou, Ogre de Bazan não parou, nenhum daqueles cananeus pararam, como Deus disse, um de vocês perseguirão mil, e mil perseguirão dez mil, aleluias, é preciso que essa base esteja em ordem, este corpo esteja em ordem, e o corpo é a igreja, é você, então vejamos irmãos, Deus tem feito o que ele prometeu fazer, agora compete a nós, o nosso lado, é tomar esta palavra, que Deus tem nos enviado, essa Bíblia aberta, explicada para nós, aí está as mensagens do profeta, e o que você tem que fazer, não fica fazendo dela abobrinha verde, picando como se pica abobrinha verde, pegue ela, estuda, pede Deus, fale teu coração, e você seja uma pessoa equilibrada, madura, tome o que Deus diz para você, venha nos cultos, não só para ser ouvinte, mas para ouvir e pôr em prática, porque Jesus disse, aqueles que ouvem a minha palavra e põem em prática, compararei como homem prudente que edificou a casa sobre uma base sólida, um alicerce, correram os rios, sopraram os ventos, combateram a casa e não puderam contra ela, porque tinha uma base sólida, você quer ser essa base, ouça e ponha em prática, ouça e ponha em prática, ouça e ponha em prática, mas parece difícil, Senhor, o Senhor me chamou e não me chamou para me deixar no meio da estrada, você tem que ter essa confiança, que aquele que te chamou, ele é capaz de aperfeiçoar, te não se preocupe, se Deus te amou, me amou, quando eu não era nada, quando você não era nada, e agora? Isso deve fazer a nossa fé crescer, não é você tirar Deus do quadro com seus pensamentos mesquinhos, tão pequenos, Deus tem um plano para você, homem, irmão, Deus tem um plano para você, minha irmã, jovens, Deus tem um plano para vocês, igreja, Deus tem um plano para nós, busquemos cada dia nos consolidar na posição que Deus tem nos mostrado, nos dado, e o Espírito de Deus está trabalhando justamente para isto, para organizar isto, nos dias de Lutero, ele trouxe a fé, a justificação com Wesley, com os pentecostais, os dons, e hoje a palavra, o próprio Deus está chamando os seus eleitos, a sua igreja, quer dizer, o Espírito de Deus está operando, pondo em ordem a igreja, para o arrebatamento, Deus está fazendo isto, ora irmãos, Deus está pondo em ordem, agora deixa que Deus te pegue e te apronte, eu quero dizer a vocês, eu não creio, em novidades, em modas, sempre aparece em nosso meio, pois aparece por aí, certas maneiras diferentes de crer, certas revelações, entre aspas, eu não creio nessas coisas não, irmãos, em uma revelação que vem e diz, agora sim nós estamos certos, quer dizer que tudo antes estava errado, ora, quer dizer, 30 anos antes estava tudo errado, não, meu Deus não nos deixa enganar, então veja você, mas eu creio em que? Eu creio em uma vida consagrada, isso eu creio, em uma vida limpa, um cristão limpo, uma cristã limpa, que dê um testemunho com a sua vida, com as suas atitudes, em todos os sentidos, uma pessoa que leva o cheiro de Cristo, o cheiro de vida, uma vida que expõe o sinal, que tem Cristo nela, se você tem Cristo, se você ficar fora, então Cristo ficou para trás também, eu creio na santidade, vocês creem na santidade, o novo nascimento, é os primeiros passos da vida cristã, buscar o novo nascimento, muitas vezes esses dias estava ensinando os irmãos ali no Amazonas, que sempre diz, arrependei-vos e batizai, 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 sempre estamos batendo na tecla de batizar, mas antes de falar batizar, ali diz, arrependei-vos, o que é arrependimento? Acerto, voltar atrás, professar, restituir, primeiro as coisas, depois o batismo, para que tudo isso? Para que receba o Espírito, arrependimento, batismo, nada mais é do que dar condições para a pessoa receber o Espírito Santo, porque a promessa é o Espírito Santo, eu creio em uma vida cristã, limpa, eu não creio em uma vida imoral, uma mente suja, enquanto você alimentar sua mente com coisas erradas, nunca você terá força para vencer aquele Espírito errado, corta, volta, olhe do outro lado, peça Deus graça, agora alimentar dessas bolotas, dessa podridão, que nos rodeia, está aí na internet, está aí nas revistas, está aí na televisão, está aí em todos os lugares, na rua, o Deus desse mundo chama sexo, pornografia, o que a lei ensina é somente a ter um relacionamento seguro, não ensina, moral, infelizmente e quantos têm sofrido por dar um passo errado, quantas moças jogaram sua vida no inferno, estragaram seu futuro, estragaram tudo, quantos homens e mulheres arrebentaram com suas famílias, mas também se você alimenta, quem alimenta de um espírito desse, você come o que você gosta, a pessoa busca alimentar aquilo que gosta, o que está dentro, o desejo é por essas coisas, é isso, que você vai comer, o espírito de mentiras se satisfaz é com mentiras, o de calúnia, de fofoca, é com isto mesmo, é como eu disse quarta-feira passada, aqui, sobre o reflexo de Cristo, e o irmão Brana diz, somos muitos que queremos manifestar as obras de Cristo sem ter, sem ter o reflexo de Cristo neles, a igreja como a lua, ela é um reflexo do sol, a igreja é um reflexo de Cristo, agora pode o mundo ver Cristo em ti, nos teus negócios, na tua palavra, nos teus tratos, Jesus disse que daquilo que o coração está cheio, a boca fala, a pessoa expressa, está cheia de ódio, está cheia de dúvida, está cheia de rancor, está cheia de, é disso que o coração está cheio que vai ser expressado, homicídios e tantas coisas mais, agora irmãos, eu também creio que Deus se reflete na sua igreja, ele dá condições para essa moça, esse homem, superar as divergências, superar o pecado, e a Bíblia diz, aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus, então você não pode dizer, ah, hoje é tanto pecado, o que que nós temos com isso? Quanto mais negra é a noite, mais a luzinha fraca, ela pode dizer, sou forte, mais ela brilha, mais a diferença é vista, você deve fazer a diferença, não é, todo mundo é igual, toda religião é igual, não, 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 aceito me colocar dentro desse embornal, quando se olha, todo pastor, acha que é tudo trambiqueiro, tudo, por causa de que? Dos comerciantes, e dos que usam do evangelho para outras finalidades, eu já cheguei diante de pessoas e já disse, olha, eu sou diferente, eu sou diferente, não sou por falar, eu sou o verdadeiro, eu sei que há falsos, mas, eu sou o verdadeiro, eu sou o verdadeiro cristão, você tem que dizer, eu sou a verdadeira cristã, não, não me ponham no meio de todo esse lixo, não, religioso, denominacional, chamado cristão, mulheres, cortantes, seu cabelo, se pintando, se bordando, homens vivendo uma vida irregular de qualquer jeito, não, não nos ponha dentro não, não ponha a noiva de Jesus no meio dessa coisa não, não ponha a noiva de Jesus, a noiva de Jesus tem caráter, a noiva de Jesus tem compromisso com ele, a noiva de Jesus leva em seu coração a fidelidade com ele, não, não mistura a noiva dele com qualquer outra mulher aí não, 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 e ele busca caráter, então veja irmãos, é necessário, essa plataforma está em ordem, é preciso, a coisa está no seu devido lugar, e o devido lugar, não é, vamos dizer, aquilo que eu penso que deva ser, ou você pensa que deve ser, tem muita gente que pensa que santidade é segundo o seu critério pessoal, é isso, é isso, não toques, nem provas, papapá, papapá, você sabe o que é santidade? É ter o Espírito Santo, quem é santo é o Espírito Santo, Moisés, tira a tua sandália porque o lugar é santo, não é que o lugar é santo por conta própria, tem muita gente que quer ser santo por conta própria, acho que é isso, não toque, não prove, papapá, com legalismo bobo, e outros com liberalismo bobo, Deus só quer o coração, mas Deus sabe como eu sou por dentro, por fora, que o diabo leve, não, 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 Deus quando Ele nos compra, Ele nos compra por fora e por dentro, entende? Por fora e por dentro, então vejamos irmãos, que eu creio é nisso, eu creio numa rendição, numa entrega, numa vida limpa, correta, na sinceridade, tudo que Deus disse para o irmão Brana foi só uma coisa, se tu fores sincero, e essa condição acompanha a igreja, agora, sincero contigo mesmo, é bom ser sincero com os outros, quando alguém erra, é bom, ser sincero, mas quando você sentar no banquinho de réu, também não ache ruim, se alguém chega ali com um porrete, igual uma burduna de índio, e, é sincero contigo, você vai dizer, ai irmão, eu já tenho tanta dor, porque me bate mais, aprenda, como diz Jesus, misericórdia eu quero, e não, sacrifício, eu creio numa rendição, numa entrega, eu creio que Deus nos levará, aonde temos que ir, essas coisas ai, oh, você tem que crer nisso, em uma nova abertura, tem tantas, quais delas? São tantas aberturas, pessoais por ai, quais delas, devemos crer então? Abertura de A, B, C, D ou F, quem mais? Oh, nova abertura, qual delas? Entre vocês, cada um tem um pensamento, cada um tem uma ideia, cada um tem um, uma inclinação, não, não é isso, que faz a plataforma, não irmão, não, não são essas novidades, não, essas revelações, entre aspas, eu creio que, o que nós necessitamos, está ai a instrução, dentro das mensagens, e que tudo, foi aberto, já foi mostrado, por Deus, eu não creio em novos profetas, não, eu creio que está ali, então veja, que, a dinâmica, ela vem sobre uma mecânica, em ordem, agora, nós não entendemos, como Deus vai fazer as coisas, eu não entendo, e nem compete, ninguém querer entender, como Deus vai fazer, por exemplo, Deus disse para Moisés, vocês estão aqui, volte, mas lá para, um lugar mais difícil, Pierote, sim, volte, acampe ali, mas senhor, ali vem o exército, de faraó, senhor, o senhor nos manda, para a morte, o que devamos saber fazer, é somente, obedecer a Deus, Mão Brana, quando ele estava, ele conta a experiência, quando ele estava naquela montanha, caçando um animal, que ele havia atirado, e começou a nevar, e ele havia avisado, os irmãos, que acampavam com ele, que, quando começasse a nevar, voltasse para o acampamento, porque é dentro de poucos minutos, se tampa as estradas de neve, e a pessoa se perde, e ali, então, ele estava no topo da montanha, no meio daquele mato, e quando viu, começou a nevar, e ele começou a correr, e a voz lhe disse, volte, ele pensou, sou eu, esse pensamento é meu mesmo, começou de novo a andar, volte para onde você estava, ele disse, Deus me manda para a morte, e ele voltou, para o lugar em que ele estava, para o topo da montanha, o que é que Deus vai fazer, não nos importa, não nos compete, saber o que Deus quer fazer, como vai fazer, com quem vai fazer, o que é, não, o que nos importa, está no lugar certo, isso é o que interessa, e quando ele voltou, estava ali, ele disse, agora já não sei mais, o meu caminho, dali um pouco, aquela voz, lhe disse, eu sou o senhor, que fez os céus, a terra, que criei os esquilos, diga, o que você quer, ele disse, que essa tempestade, volte para o seu lugar, de origem, e que o sol, apareça, três dias, e é o suficiente, eu quero seguir, com o meu esporte, né, e a coisa, aconteceu, viu algo, empurrando, aquelas tempestades, de volta, Israel, voltou, veio ali, para onde Deus mandava, mas ele não sabia, que justamente, naquele lugar, até hoje, ali, eu estava olhando, umas investigações, que houve ali, naquele lugar, da travessia, ainda tem, algumas, algumas rodas, de carro, dos egípcios, alguma coisa, velha, ali no fundo do mar, ali, há um caminho, Deus havia feito, naquele mar vermelho, uma elevação, que ia até, em cima, com a altura, de quase 30 metros, da superfície, Deus havia feito, uma estrada, por isso, a Bíblia diz, que Deus fez um caminho, no mar, às vezes, você olha e diz, Senhor, eu estou a coisa, não, por baixo, dessa, lâmina, de problemas, ali, está o, Deus já, ó, preparou o recurso, Deus já, preparou a salvação, ó, igreja, aprenda a descansar, em Deus, ame ao Senhor, entre no Senhor, não importa, o que o mundo, diga de você, te chame de fanático, fanático, o que for, cuide da vossa fé, cuide da vossa vida, com Deus, então, essa terceira puxada, essa dinâmica, essa plena adoção, essa plena adoção, ela virá, mas o que eu estou dizendo, essa noite, ela tem que encontrar, homens e mulheres, pronto, no seu lugar, não fora do lugar, e você fora do seu lugar, você está retardando as coisas, você está retardando, profeta disse, Israel estava, Moisés estava pronto, Josué estava pronto, Caleb estava pronto, mas Israel não estava pronto, pode ver, andou 40 anos, pelo deserto, Deus, quer uma mecânica em ordem, Deus está procurando por isso, agora, quando que ele vai virar a chave de ignição, assunto é dele, se virar em meus dias, eu gostaria de ver a plena adoção, eu gostaria de ver isso, mas se não girar, não há problema, mas que ela vai girar, vai girar, Ele disse, a minha palavra não volta vazia, alguém crerá, e Deus não é o perdedor, aleluias por isso, então igreja, eu não quero vos desanimar com nada, fazer um lindo pregação, e vos, não, eu não quero que vocês, tenham uma falsa esperança, se eu não quero desanimar vocês, mas também, não quero que vocês tenham uma falsa esperança, e descanse, ah, eu estou na mensagem, eu tomo da seia, meu pastor, meu febrônio, ou isso, aquilo, eu já li isso, eu sei cantar bem, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, e descansar, descansar, em pequenas coisas, somente aí, e não entrar no espírito da mensagem, não descanse, porque você conhece alguns salmos de cor, ou algumas passagens de cor, ou porque você canta bonito, porque paga dismo, porque vai à igreja, porque toma ceia, ou porque os papais são bem crentes, e a religião deles até sobra para te cobrir, para te ajudar, não é isso, você tem que caminhar em ordem com Deus, caminhar em santidade, caminhar em verdade, meninas, moças, o que vocês tem de olhar aí para fora? Homens, o que vocês tem de olhar para moças aí fora? a Bíblia diz, não vos prendais a um jugo desigual, o que é que tem, uma cristã, um cristão casar, buscar compromisso com quem, é um ímpio, uma ímpia, não vos prendais a um jugo desigual, que comunhão tem a luz com as trevas, apartai-vos, saí do meio deles, diz a Bíblia, e eu vos receberei como filhas e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora eu quero ir para a conclusão, você deve confiar, na tua chamada, você deve confiar nas tuas orações, e confiar não somente quando está empolgado, a igreja está empolgada, todo mundo está empolgado, irmãos, essa fé, lhe descansa até nas horas mais negras, você pode dizer como Jó, eu sei, que o meu Redentor vive, e aqui, confiar que aquele que começou a boa obra, ele não deixa pelas metades, então você só se ponha de uma maneira, que ele possa continuar, trabalhando, seja maleável, nas mãos de Deus, o que podemos fazer, é isso, fuja, do pecado, e isso você pode fazer, a Bíblia diz, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, mas você sabe o que diz o profeta, sobre resistir? É dar as costas, é fugir, a única maneira de fugir, do espírito de fornicação, prostituição, e papapá, é a fuga, e a Bíblia diz, fugir da prostituição, fugir da fornicação, e você lembra José do Egito, não é parar ali, e vou abrir mais essa mensagem, vou ver o que quer, você sabe o perigo que você corre, irmã? Homem, você sabe o perigo que você corre? Dá lugar para quem não é sua esposa, quem não é seu esposo? Você sabe o perigo que você corre? porquê? Dá o seu telefone para quem não deve, porquê que não seja sem educação? Sem educação, com pecado, com a coisa errada, com as coisas de Deus, são sem educação, mas com as coisas erradas, às vezes somos muito educados, fuja, da mentira, fuja dessas modas, fuja dessas modas, dessas vestes, que nem sequer, é uma veste cristã, uma veste aí pela fronteira, vestes sensuais, apertadas, transparentes, curtas, cuide da sua chamada, hoje pela manhã falamos sobre decadência, a decadência em todos os sentidos, no mundo político, a decadência das nações, e principalmente a decadência moral, a decadência da igreja, a decadência espiritual, é horrível, mas é justamente nesse momento, que Jesus prometeu, que viria, é justamente nesse momento, de decadência, quando o mundo nos diz, Noé encontrou seu fim, Sodoma e Gomorra, encontrou seu juízo, e o mundo está prestes, a entrar em juízo, mas antes disso, lembre, a igreja será arrebatada, você faz a diferença, aqui neste mundo, diz o profeta, Deus e Israel, fazia a diferença, e Deus, em um homem, faz esse homem ser diferente, faz essa igreja ser diferente, faz essa moça, ser diferente, ali no meio da classe, lá do colégio, os professores olham e dizem, olha, ela é diferente, esse rapaz é diferente, eu recordo, quando eu me converti, eu era jovem, não é porque sou crente, porque já sou velho, e estou com a cabeça branca, não, eu tinha 17 anos, e havia na minha classe, não por criticar, mas havia na minha classe, jovens crentes ali, eu nem sabia, se eram crentes, tem crente que vive, que nem se vê que é crente, quando, eu me converti, ah, daí já outro apareceu, olha, eu sou, o dirigente da mocidade, lá na minha igreja, o outro, eu também sou, lá na minha igreja, falei, o jeitinho que eu tinha, hoje estou bem educado, falei, mas nem parece crente vocês, nem parece crente, estudando um ano, dois anos juntos, aonde? a coisa ficou feia, então vejam vocês, feia para eles, mas é o seguinte, somos, ou não somos? somos, ou não somos? fica brincando, com coisinha errada, minha irmã, dando lugar ao diabo, foi o que aconteceu com o Sansão, fica brincando, então veja, você tem que fazer a diferença, ali dentro daquela firma, ser a luz de Deus, ser o testemunho, Jesus diz, e ser-me ex-testemunhas, cada irmã, se torna um testemunho, você prega, com a sua vida, cada irmão, está pregando, com a sua vida, a sua maneira de ser, você tem que fazer a diferença, desse mundo, ou então está, tudo no brejo, então eu quero terminar, dizendo, siga somente, caminhando com fé, e buscando se aproximar, de Deus, não se preocupe com nada, a não ser, em servir melhor a Deus, não dê atenção, irmãos, há certas ideias, certas, ideias estranhas, que vem na sua mente, nem pare para isso, isso, o urubu, sobrevoa a cabeça de todos, mas não deixe ele pousar, sentar, fazer ninho, botar e chocar, não pare nessas coisas erradas, saiba que Deus te chamou, para um propósito, então veja, siga somente crendo, fazendo de melhor para Deus, fazendo de melhor, que você saiba fazer, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de comunhão, tenha uma vida consagrada, entende, seja você o cego, para as coisas do mundo, o surdo, para as coisas do mundo, mas para as coisas de Deus, tenha seus ouvidos, e olhos bem abertos, e não se preocupe com nada, todos os programas, que Deus tem, ele tem a sua família incluído, então o que eu preciso, sei você é o que? Bons filhos de Deus, o importante é ser filho, não se preocupe, se você não crê nisso, você não é noiva, você não é do... não, olha, o que devemos confiar, é nisso, é ser um filho, uma boa filha, é ter o azeite, o que faz a diferença, entre as virgens, é só o azeite, ah, você não crê igual eu, você é virgem nessa, ora, não é isso, se você crê nisso, então mostre azeite com abundância, mostre os frutos, não só papo não, mostre frutos, crê na terceira puxada, tem a terceira puxada, crê uma coisa, você tem a terceira puxada, então manifeste, Mombrando diz que ela falará por ela mesma, não vai precisar de tua ajuda, que será em evidência, quer dizer, em acontecimentos, então, Deus tem seus programas, e a sua família está incluída, então, certas diferencinhas, certas coisinhas, irmãos, isso não impede nada, certos pensamentos estranhos, isso não impede nada, vamos batalhar por esta fé, que Deus nos deu, vamos seguir orando, estudando a palavra, frequentando as reuniões, frequentando os cultos de oração, participe, das atividades da igreja também, e quando vem as lutas, irmão Febroni, enfrente elas, com maturidade, enfrente elas, de pé, eu vejo, eu uma vez saí com os irmãos ali no mar, fui pescar com eles, e eu vi de uma coisa, que quando vem as ondas, aquele barquinho, e às vezes cada onda grande, tem que enfrentar a onda de frente, nunca de lado, se der de lado, ela tomba o barco, você olha nos olhos dos seus inimigos, os seus problemas, diz, eu vou te vencer, eu vou ter esse prazer, simplesmente siga adiante, com prudência, com vigilância, e com fé, é nisto que nós vamos, a alcançar, o que Deus nos predestinou, fiquemos de pé, preciosíssimo Pai, aqui estamos, e pedimos que o Senhor, aperfeiçoe, a tua obra, eu creio que o Senhor, não se enganou, quando nos chamou, o Senhor não chamou, ninguém para fracassar, por isso a Deus, que dê força a cada um, cada uma, para que realmente possa, responder a ti, no lugar certo, como uma cristã, como um cristão, e que ninguém seja abalado, pelas circunstâncias, que hoje, nos rodeia, circunstâncias do mundo, problemas de todas as naturezas, o Senhor mesmo disse, que todas estas coisas, eram necessários, que acontecessem, mas que não tivéssemos, medo, receio, não tem mais, ó pequeno rebanho, o Senhor agradou, dar-vos o reino, Pai querido, prepara-nos Senhor, a nossa vida, tudo o que somos, e o que há em nós, a nossa fé, ponha cada um, Senhor, no lugar certo, para que o Senhor, possa ter, encontrar em cada um, essa base, sólida, genuína, esse alicerce, aprovado, para que o Senhor, possa, se desdobrar, e fazer, o que o Senhor tem, ainda para fazer, leva-nos, a cada um de nós, para o nosso lugar, eu oro, se há alguém, fora do seu lugar, ajuda minha irmã, ajuda meu irmão, ajuda-nos Senhor, a cada um de nós, a estar no lugar, e permanecer no lugar, e nunca sair dali, mesmo quando vem, as lutas e provas, Noemi, e seu marido, foram embora, quando veio, o tempo de crise, em Israel, deixaram a sua posição, deixaram a sua propriedade, e foram peregrinar, em Moab, e depois, voltou só ela, viúva, sem nada, Deus, que cada um, possa permanecer, no seu lugar, porque o Senhor, nunca permite, nenhuma crise, vir acima, daquilo que, ele ou ela, possa suportar, essa é a nossa, confiança em ti, perdoa, nossas falhas, e ajuda-nos, ó Deus, algum de vocês, deseja que eu, ore por ti, levante sua mão, para que Deus, te faça, uma base, correta, sólida, sólida, Senhor, teus filhos, e filhas, levantam suas mãos, eu oro, por cada um deles, nesse momento, que o Senhor, olhe para cada um deles, e veja, essas mãos levantadas, o propósito, desses corações, e que o Senhor, possa dizer amém, e der a graça, para cada um, estar no seu lugar, seja uma base, em ordem, ó Deus, porque o arrebatamento, virá para um povo, que está em ordem, contigo, estenda as tuas mãos, conceda a graça, o teu favor, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, por todos, amém, Deus, os abençoe, Amém.